Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês quais personagens vão estar retornando agora nos banners de novembro e dezembro. No caso, vamos falar aí personagens que eu acredito que vão estar inclusos aí dentro dessa pool, né? Lembrando, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado com base no ano passado, mas isso pode ser alterado. Como, por exemplo, o próprio Tarmiel Azul, que é o Tarmiel Vermelho, no caso. Ele era pra estar incluso no banner de terceiro aniversário, só que a Netmarble não colocou ele. E isso era com base no ano anterior. Então, só pra deixar bem claro que algumas coisas aqui podem ser alteradas, tá? Porque, como vocês bem sabem, a Netmarble gosta de, de vez em quando, ferrar com a gente. Então, pode ser que alguma coisa mude daqui. Mas, sim, vamos comentar aqui todos os personagens de 2024 que vão estar retornando agora nesses banners de novembro e dezembro, tá? A Godale e os de 2023, como, sei lá, o próprio Meliodas Forma Final. Ele já voltou, consequentemente. É óbvio que ele pode aparecer em qualquer banner a partir de agora, tá? Então, todos os bonecos de 2023 já retornaram e eles, consequentemente, podem retornar a qualquer momento. Porque, enfim, eles já retornaram, né? Não tem mais por que a Netmarble ficar segurando eles, a menos que ela, sei lá, se esqueça. Começando pelo próprio Meliodas Forma Final, a chance dele estar nesse banner desse festival de novembro é muito alta, tá? Só pelo fator de ser o Meliodas Forma Final. Então, independente se surgir um Meliodas em dezembro, que vai ser muito mais broken que esse Meliodas aqui, o pessoal ainda assim vai votar muito no Meliodas só por ele ser o Forma Final e porque muita gente também não tem ele. Então, é muito inevitável o Meliodas não aparecer nesse banner, tá? É praticamente confirmado que ele vai aparecer nesse festival só pela popularidade dele. Então, começamos com o Meliodas só porque ele é o primeiro R do jogo e eu sei que muita gente ainda não tem ele. Primeiro boneco de 2024, que foi o King Verde aqui, sazonal, de início de Ano Novo. Esse King aqui, ele já retornou durante esse ano, né? Só que eu acho que foi só umas duas vezes, ele apareceu muito pouco, né? Até porque ele é sazonal, então é óbvio que ele vai ser um pouquinho mais raro de aparecer, né? Mas, cara, eu diria que é praticamente certeza que vão votar bastante nele durante esse festival de novembro, ele vai acabar entrando na pool só pelo fator deles não aparecer tanto. Então, eu diria que a chance dele aparecer aí no festival de novembro é muito alta, muito alta mesmo. Segundo personagem de 2024, o Shin Azu de Step Up. Cara, esse personagem aqui, eu já tenho minhas dúvidas, tá? Pelo simples fato que ele é um personagem original e ele também não agrega tanto assim na conta do pessoal. Então, ele não tem uma popularidade tão alta porque ninguém conhece esse personagem aqui, tipo, ninguém sabe a história dele porque não tem anime, né? Mas, assim, eu diria que existe chance dele entrar nesse banner de novembro, que em teoria é pra ser um banner de votação, né? Ou seja, o povo que seleciona quem vai entrar. Só que eu não diria que ele tem 100% de certeza que vai estar no banner, tá? Dentro do banner. Porque, como eu falei, ele não é tão popular, é bem capaz do pessoal acabar esquecendo dele e nem votar nele. Então, eu já não daria tanta certeza que ele vai acabar entrando nesse banner de novembro. De novembro, principalmente, né? Mas, se a Netmarble quiser, ela pode colocar em, sei lá, no banner de dezembro, saca? Porque o de dezembro, normalmente, é um banner mais flop, mas tem um buraco festival muito forte. Então, capaz de, como o Shin um pouquinho flop, talvez ele ir pro banner de dezembro, se ele não ir pro de novembro, né? E o de novembro depende da voz do povo, porque é votação. E dezembro é a escolha da Netmarble que faz o banner. Então, talvez seja mais possível ele entrar em dezembro, pelo fato que a Netmarble que escolhe e não o povo. E o povo nem lembra do Shin, né? Depois disso, a gente teve a collab do Tower of God. E, lembrando, né? Collabs só voltam nas suas respectivas collabs. Ou seja, Tower of God só vai retornar na segunda parte do Tower of God. Que, sei lá, quando isso vai acontecer. Então, fica aí o questionamento. Mas eles não vão voltar esse ano, tá? Isso é certeza absoluta. Eles não voltam esse ano, os bonecos do Tower of God. Depois disso, temos a Jenny do Dia dos Namorados. Ela vai ser idêntica ao King, né? Ela é uma personagem sazonal, consequentemente, um pouquinho mais rara de aparecer. Apesar que eu acho que ela apareceu uma vez a mais do que o King, tá? Eu acho que ela apareceu uma vez a mais do que o King. Mas é o mesmo negócio que o King, tá? Ela vai, muito provavelmente, entrar no banner de novembro. Porque ela é bem útilzinha no geral, né? Além de ter o fator raridade, ela ainda, sim, é bem útilzinha. Então, eu imagino que, sim, é bem certo que ela vai entrar nesse banner de novembro. Porque o pessoal vai votar nela. Daí, chegamos no primeiro festival de 2024. O Arthur do Caos. Cara, é bem... É bem certo que ele vai acabar entrando nesse banner de novembro pela votação. Porque ele é o festival que mais demora pra aparecer, né? Pra voltar a aparecer. O festival de fevereiro é amaldiçoado pela Netmarble. A Netmarble não consegue rotacionar o festival de fevereiro com tranquilidade, né? Pensei que eles iam retornar mais cedo, o Arthur, esse ano. Porque eles botaram um monte de festival extra. Só que não foi o caso, né? Então, é bem provável que ele vai acabar entrando nesse banner de novembro. Mesmo que ele, tipo, seja meio meme considerado pela comunidade e tal. Ele provavelmente vai entrar só pelo fator que ele apareceu muito pouco nesse ano, né? Então, eu diria que é bem alto a chance dele entrar em novembro. Igual foi o Mael ano passado, né? Só que o Mael ainda assim tinha o fator graça, né? O Arthur nem isso tem. É só pela obtenção do personagem. Mas, enfim, eu acho que ele entra assim só por ser um boneco R. Então, enfim, ele bem certeza que vai estar em novembro, igual foi o Mael ano passado. Depois disso, a gente tem aquela. Aquela que obliterou esse festival aí, que se chama Guelda Vermelha. A Guelda Vermelha... Cadê ela aqui? Ela, a princípio, é uma personagem sazonal, né? Eu acho. Porque, tipo, bonecos sazonais, nas últimas votações... Não, bonecos normal banner, Eles, em teoria, não estão retornando mais nessas votações. Tipo, eles não estão entrando ali na pool de votação. Mas, eu acho que a Nightmarble vai incluir a Guelda. Eu acho que ela vai incluir a Guelda. Porque ela não tá no ticket, né? Eu acho que ela não... Ela não tá no ticket SSR. Ela não tá no ticket SSR. Então, acho que só por esse fator ela vai entrar na votação. E é bem provável que ela seja uma das principais... No top 3. Deve ser o top 3 colocados ali dos personagens... É... Sem ser festivais, né? Só por ela ser muito broken. Então, eu imagino que sim, ela vai estar na votação. E é isso. Eu acho que ela vai estar na votação e ela vai ficar muito bem qualificada, tá? Mas, lembrando, pode ser que a Nightmarble não coloque a Guelda. Porque... A gente não sabe muito bem se ela é sazonal ou não, né? Mas, eu imagino que ela seja. Eu imagino que ela seja. Porque, tipo, o que a Nightmarble não tá colocando mesmo... É os personagens de ticket, né? Tipo, a Tarmiel Vermelho. Ele não tá aparecendo mais nas votações, por exemplo. Então, eu acho que só esses bonecos daqui do ticket... Que não vão aparecer na votação. O resto vai aparecer. Desse ticket em específico, tá? Só pra deixar bem claro. Então, Guelda aparece nesse ano. Golter também é pra aparecer aí... Em novembro, né? Festival de novembro. Ele deve estar retornando ali também. Por ser... É que, tipo, como é que funciona? O Golter é um festival extra. E os festivais que retornam em novembro é até maio. E o Golter é de março. Então, em teoria, ele... Sim, ele retorna aí na votação. Pra ele poder entrar na... Na pool de festival de novembro, né? Então, eu diria que é praticamente certo que ele também vai entrar ali no festival de novembro. A MK Valente, ela tava até no banner gratuito recentemente. Então, é certeza que ela vai estar nesse banner de novembro por ser Ragnarok. Ragnarok... Não, Ragnarok não. É desastres. Desastres estão inclusos ali na votação. Então, é bem provável que ela fique também no top 3 só por ser, entre aspas, a facilitadora do Ratatosky, né? Então, não tenho dúvidas que ela vai estar aí nesse banner de novembro. Depois disso, teve a collab do Shield Hero. Não vão aparecer aqui, né? Porque vocês já sabem. Collab só aparece em collab... Só aparece em collab mesmo, né? Daí, depois disso, a gente teve a Skad. A Skad, ela também provavelmente vai estar nesse banner de novembro. Ela já retornou em, acho que, dois banners. E, enfim, ela vai estar nesse banner de novembro. Porque é um personagem Ragnarok e Ragnarok estão inclusos aí na votação. E, por fim, temos o último R que vai estar retornando aí no Festival de Novembro, que é o Scanor do quinto aniversário, né? Se a gente seguir o padrão do ano passado, o Scanor é pra estar retornando nesse banner de novembro igual foi o personagem de quarto aniversário, que foi o Banlight. Então, sim, o Scanor é pra estar incluso na votação e é óbvio que ele vai ganhar a votação, né? Então, só aí no banner de novembro é pra gente ter quatro personagens do R retornando. Meliodas, Arthur, Golter e Scanor. Esses quatro personagens aí, é praticamente confirmado que eles vão estar nesse banner de novembro, se a gente seguir os padrões do ano passado. Lembrando que isso pode ser alterado, porque vocês sabem, a Nightmarble gosta de decepcionar a gente às vezes, né? Mas, a princípio, esse banner de novembro vai ter cinco festivais URs, né? O novo, o Meliodas, a Golter, Arthur e Scanor. Então, a princípio, esse banner aí de novembro promete ser o melhor banner do ano. Mas ainda não acabou. Ainda tem personagens que é pra estar retornando nesse festival de novembro. Como, por exemplo, o Percival do quinto aniversário também. O Percival do quinto aniversário, em teoria, já era pra ter retornado. Eu acho que ele não retornou ainda por conta do próprio Percival Light. Não sei dizer. Mas, enfim, o Percival aqui do quinto aniversário, eu imagino que ele vai estar incluso na votação. E, consequentemente, ele vai também estar incluso ali no banner de novembro. Porque é um personagem que, até agora, não retornou. Então, eu imagino que o pessoal quer ele, nem que seja somente por CC Box. Chandler de Step Up. Eu imagino que ele vai estar retornando em algum desses banners desse mês. E ele, ainda de quebra, deve estar, sim, incluso na votação de novembro, tá? Esse branco aqui também, se a gente pegar no passado, já era pra ter rotacionado nos banners, tá? Se a gente seguir o ano passado. O ano passado, mas, enfim, imagino que ele deve estar retornando aí no festival de novembro. Ou, talvez, um banner antes. Merlin de Praia também é uma personagem que, em teoria, deve estar aí nesse banner festival de novembro. Não sei como é que a Nightmarble vai fazer isso. Porque, alguns personagens, em teoria, já eram pra ter rotacionado. Que, no caso, é o Chandler e o Percival do quinto aniversário. Esses dois bonecos já eram pra ter rotacionado. Tipo, em algum outro banner. Não sei se a Nightmarble pretende nerfar esse banner de novembro. Não rotacionando os bonecos que foram rotacionados ano passado. Tipo, seguindo o mesmo padrão. Mas, em teoria, ela é uma personagem que é pra estar retornando aí agora em novembro, né? Em teoria, no festival de novembro. E agora, vamos pros nossos últimos finalistas. Que, em teoria, né? Novamente, reforçando. Em teoria, porque a Nightmarble pode nerfar isso e quebrar o padrão que foi estabelecido nos anos anteriores. Mas, temos aqui o Menino Balduco. Em teoria, o Menino Balduco é pra estar incluso aí no festival de novembro, cara. Ele, em teoria, é pra sim estar retornando aí nesse festival de novembro. Vamos ver se a Nightmarble vai fazer isso igual foi ano passado. Mas, vamos ver, né? Em teoria, é pra ele estar retornando também. E agora, o último personagem que é pra rotacionar nesse mês de novembro, barra festival de novembro. É a Gena Vermelha de Step Up, tá? Então, se a gente for seguir os padrões do ano passado, até a Gena Vermelha será retornada nesse festival de novembro, tá? Estará inclusa na votação pra você selecionar pra cair no banner de festival de novembro, né? Então, até aqui vai pro banner de novembro, tá? Até aqui vai pro banner de novembro. Lembrando, né? A Nightmarble pode alterar isso. Pode ser que ela corte uns cinco personagens dessa lista e não coloque pra rotacionar nesse banner de festival de novembro. Nem coloque na votação, inclusive. Tudo depende da Nightmarble, é claro, né? Eu só tô falando aqui com base no que foi feito nos anos anteriores. Então, por parte de novembro, é isso. E agora, o último personagem que deve ser rotacionado ainda esse ano deve ser a Camila Verde, tá? Então, se a gente seguir o padrão do ano passado, até a Camila Verde, ela será retornada ainda nesse ano, tá? Em algum dos banners aí desse ano. Eu imagino que a Camila vai cair em algum... Ou talvez no festival de dezembro. Ou em alguns banners de Natal, ou algum de novembro aleatório aí, tá? Mas, em teoria, até a Camila Verde retorna esse ano. É possível que o Percival retorne esse ano também? Cara, é possível. Só que é aquela coisa, né? Em teoria, ele era pra ser supostamente um festival. Então, eu colocaria que ele retorna lá pra janeiro, fevereiro ou março da vida. E Starossa Halloween, se ele seguir o mesmo padrão da Merlin Halloween do ano passado, ele vai retornar no primeiro banner de 2025. Igual foi a Merlin ali no banner do King, que foi o primeiro banner de 2025. Então, esse cara aqui só retorna no primeiro banner de 2025, que deve ser o primeiro banner sazonal, de início de ano. O banner seguinte ao banner de final de ano, que vai ser o Meliodas. E agora, os festivais que estão faltando aqui, que no caso é a Thor e a Subinac, quando que você acha que elas vão voltar, Godelly? Então, em teoria, a Thor caiu no mesmo spot que o Demon King, que o Demon King e Zeldres. O Demon King e Zeldres voltou no festival de dezembro. E a Subinac é uma personagem anterior a esse festival aqui. Então, seguindo essa lógica, tanto a Subinac como a Thor ainda retornam esse ano. E se for pra elas retornarem, eu duvido bastante que seja no festival de novembro. Então, eu imagino que essas duas aqui vão retornar no festival de dezembro. Porque é a mesma lógica. O Demon King, ele caiu na mesma posição que a Thor, na mesma data que a Thor. E a Subinac lançou antes da Thor. Então, se o Demon King retornou no festival de dezembro, a Thor é pra retornar no festival de dezembro. E o festival anterior, ela também deve retornar ali no festival de dezembro. Então, eu imagino que tanto a Subinac como a Thor devem estar retornando no banner do festival de dezembro, tá? Seguindo essa lógica. É óbvio, a Nightmarble pode mudar as coisas. Isso aqui é apenas especulação. Não botem tanta expectativa em cima disso. Mas, seguindo os padrões do ano passado, é pra ser exatamente assim, tá? Thor e Subinac voltando no festival de dezembro. Meliodas, Arthur, Golter e Scanor voltando no festival de novembro. E os bonecos que retornam até esse ano vai ser até a Camila Verde. A Camila Verde sendo provavelmente em dezembro. E o resto do povo, que é até a Gena Vermelha ali, deve retornar ainda de quebra no banner do festival de novembro, né? Mas, lembrando, isso pode ser alterado, porque vocês sabem que a Nightmarble gosta de ferrar as coisas. O maior exemplo disso é o próprio Tarmiel Vermelho, que ele era pra estar incluso no banner de festival do terceiro aniversário e ele não estava. Outro exemplo aqui também é... Até ano retrasado, a Nightmarble retornava com os festivais de setembro. A Merlin, ela retornou no banner de dezembro do ano dela, né? Que, se não me engano, foi o Meliodas Traidor? Se não me engano, foi isso. Enfim, a Merlin era pra ter retornado no festival de dezembro do ano respectivo dela, né? Daí, no ano seguinte, que no mesmo spot caiu a Hell, ela era pra ter retornado no banner de dezembro. Só que ela não retornou no banner de dezembro, ela retornou no banner de março ali do Golter, né? Então, isso que eu quero dizer. A Nightmarble, de vez em quando, dá umas shaftadas, né? A Hell caiu na mesma posição que a Merlin e a Merlin retornou no banner de dezembro. A Hell não retornou no banner de dezembro, ela retornou no banner de março. Então, é isso que eu quero dizer, né? A Nightmarble pode inventar de dar uma shaftadazinha nos banners, né? Nas rotações dos personagens. Então, é isso. Não bota em tanta expectativa, mas seguindo o padrão do ano passado, é tudo isso que deve estar retornando aí nos festivais de novembro e dezembro. Mas é isso. Valeus. Fui.